Olá, começa mais um Radar, um podcast de Automotive Business, em que nós analisamos os principais movimentos do mercado automotivo e da mobilidade. Eu sou Giovana Riato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estou com o meu queridíssimo Fernando Miragaia. E aí, Mira? Oi, Gi, tudo bem? Um alô aí aos ouvintes e espectadores do Radar, sempre uma honra estar aqui. Muito bom. E, Mira, hoje a gente vai inaugurar uma nova tradição no Radar. Sim, sim, sim. Somos tradicionais, né? Então, eu que tenho uma pequena coleção de camisas de times de futebol, algumas mais, não exóticas, mas diferentes. Então, vou estrear. Minha promessa é, a cada minha participação no Radar, vou vir com uma camisa diferente dessa minha coleção. Hoje, estou com o Esparta Praga, um time da capital da República Tcheca, uma cidade belíssima, inclusive. E é o maior time, o maior detentor de títulos, tanto do antigo campeonato tchecoslovaco, como do atual campeonato da República Tcheca. Mira, eu adoro, porque eu sou a pessoa menos entendida desse tema. Então, eu vou só sorrir, acenar e admirar suas camisas. Vou, mas ela é bonita, né? Bonita, ótima cor, isso eu posso dizer. Bom, além de falar de camisas de futebol, a gente vai conversar hoje sobre a nova leva de híbridos do mercado brasileiro, de veículos híbridos flex aí, para atender uma demanda muito local. Então, antes da gente rodar nossa vinheta, eu quero agradecer ao grupo ABG, nossos patrocinadores aqui no Radar, que apoiam a nossa iniciativa, muito obrigada. E também deixar o convite para você que está aí nos acompanhando, ouvindo, assistindo, seguir o Radar Podcast, ABCast, na verdade, no seu agregador favorito, acompanhar a gente no YouTube, seguir as nossas redes sociais, né, Mira? Isso aí, ó. Muito bom, agora sim, roda a vinheta. Bom, Mira, nosso tema é falar da nova leva de veículos híbridos do mercado brasileiro, e falando muito desse viés de veículos híbridos flex, né, que combinam a motorização elétrica com um motor biocombustível, bicombustível, né, na verdade. E aí a gente tem, para puxar esse novo momento, a Stellantis, que sendo a maior fabricante de veículos do mercado, quando ela entra, de fato, as coisas mudam, ganham volume e tudo mais. Conta para a gente um pouco desse cenário, como a gente estava até agora, e o que acontece com a entrada da Stellantis. É, vamos lá, Gia. Até então, só a Toyota tinha se movimentado, foi a pioneira na questão do híbrido flex, né? As montadoras rivais recentemente, Volkswagen, Stellantis, Hyundai, Renault, e, se não me engano, a Nissan também, já alentaram, né, já divulgaram a possibilidade, não, vão fazer um híbrido flex, apesar de ser uma coisa ainda um pouco distante para algumas, algumas, mas já se movimentaram, já despertaram para o assunto. Mas, em 2019, a Toyota foi a pioneira. Fez o primeiro híbrido flex no mundo, com a nova geração do, a nova e atual geração do Corolla, né? Em setembro de 2019, eles lançaram esse carro, e até então era o único híbrido flex do mundo, né? Passaram-se cinco anos, ela ainda aplicou a mesma motorização, o mesmo conjunto motor no Corolla Cross, no SUV, que são os dois carros que mais vendem da marca japonesa, e está aí, ela ficou com essa pecha de pioneira. Muita gente fala, ah, o híbrido do Corolla não é um híbrido aquele, que você tem uma autonomia tão grande só no modo elétrico. Ok, mas é um híbrido que você traciona as rodas. Cortamos para 2024, final de 2024. Eu até, vou te confessar, eu duvidava que esse bio-hybrid da Estelante saísse ainda em 2024. Eu achava que ia sair só em 2025, mas felizmente saiu, era uma coisa que estava devendo. Mas é bom a gente salientar que é um primeiro passo, é mais um movimento estratégico da Estelante para mostrar que tem a tecnologia, porque trata-se de um híbrido leve. E aí, só a gente situando para os nossos ouvintes, para quem não entende o que é a diferença entre um híbrido leve e um híbrido do Corolla, por exemplo, o híbrido leve é um geradorzinho, você tem um motorzinho elétrico realmente, mas ele não traciona as rodas, ele ajuda o motor a combustão em determinadas situações. Ah, é fraco? O ganho de economia de combustível é pouco? Como o Bruno mesmo salientou lá na matéria, o Bruno de Oliveira, nosso repórter, que cobriu o lançamento do híbrido flex da Estelante, do Fiat Pulse e Fiat Fastback, realmente o ganho de consumo é pouco. Porém, há um ganho de emissões que a gente não está enxergando, que é importante para agora. A gente tem um Proconv L8 chegando agora em janeiro de 2025. Então, é um movimento ao mesmo tempo de marketing e é um movimento estratégico para as obrigações da Estelante perante a nova legislação. Sim. E, Miri, aproveitando, temos o híbrido leve, temos o híbrido que a Toyota começou... É o híbrido funcional, é que a gente fala. E o terceiro passo? É o híbrido plug-in. Só para a gente ter o contexto, o cenário todo. Isso aí, é o híbrido plug-in, que é o híbrido aquele onde você... Que tem carros aí, como o da GWM e o próprio Hive 4, agora é um híbrido plug-in, onde você pluga, né? O motor elétrico é um pouco mais parrudo, você pluga a bateria e, em alguns casos, você roda um bom tempo apenas no modo elétrico. O GWM Raval H6 é um bom exemplo, eu posso falar porque eu avaliei esse carro e foi até difícil de andar nele no modo a combustão. Eu rodei pelo menos uns 120 km, sem recarregar, só no modo elétrico, praticamente, na cidade. Então, é o próximo passo. Inclusive, a Estelante já falou, né? Que vai seguir, justamente, esse cronograma. Vai vir o híbrido leve, que já começou com Fiat Pulse e Fiat Fastback. Vamos para o Fiat... Daqui a pouco, para o híbrido pleno, que é esse híbrido que traciona as rodas, mas não tem a necessidade de carregamento. E vamos... E depois, o próximo passo é o híbrido plug-in, para aí chegar um elétrico nacional que eles trabalham com essa possibilidade de fazer aqui no Brasil. Sim. E é interessante, eu acho... Até pensando no contexto da Toyota. Claro que a gente está falando de uma marca que tem fãs muito fiéis, assim. Muito entusiasmados. Tem aquela coisa, né? Quem compra a Toyota gosta muito da marca, tem essa fidelidade com a qualidade, com o atendimento pós-venda, que é sempre muito bem avaliado. Mas também, a Toyota conseguiu, chegando antes. E aí, isso é uma coisa interessante, porque desde 2012, a Toyota falava desse plano de fazer um híbrido flex no Brasil, que era aquilo... Em 2012, isso era, sei lá, outro idioma, né? Ninguém botava muita fé. E aí, de fato, eles fizeram, ainda na década passada. Então, foi um movimento importante, ainda antes da chegada, da pressão grande do mercado, né? Porque agora, com a chegada das chinesas e tudo mais, toda essa movimentação de eletrificação precisa começar a ser vista nas montadoras tradicionais. E a Toyota veio antes. E eu tenho a sensação, né? Conversando com pessoas que olham para a Toyota, que têm esses modelos, que dá uma percepção de tecnologia gigante. Pode não ser, mas o consumidor fica com a sensação de estar aderindo a um carro muito mais, assim, que é um passo além. Sim, sim. Você percebe isso também, Emilia? Também, também. Eu vejo isso, sim. Há uma questão... Isso, há uma percepção de valor, que eu acho que... Sim, perfeito. E eu acho que as outras montadoras demoraram a perceber isso, né? E a Toyota, que já tem um público fiel, acho que ela agregou muito valor a esse consumidor tradicional do segmento próprio do sedã. E também estendeu isso para o segmento de SUV, né? Então, eu acho que sim. Acho que eu percebo isso, sim. E, curiosamente, aqui em São Paulo, eu pego muito Corolla híbrido. Seja transporte, que eles chamam de transporte executivo, seja táxi. Hoje mesmo, vindo para cá, eu peguei um táxi, que era um Corolla híbrido. E eu sempre... Hoje eu nem puxei papo, não. Mas, das outras vezes, eu sempre puxo papo com o motorista para saber o que ele está achando. E todos gostam muito do carro. Já tinham Corolla, já adoravam Corolla, mas gostam muito por causa da economia. Sim. Chegam a falar que faz 20 km com litro de gasolina. É um consumo muito bom para a cidade, ainda mais para quem trabalha rodando e tem isso como despesa, tem isso como custo diário. Então, eu acho que sim. Eu percebo isso também. E a Corolla... E a Toyota já está indo além. Ela já está pensando aí. A Toyota, lembrando que vai lançar um SUV novo no ano que vem, baseado no Yaris Cross, e prepara um novo conjunto híbrido flex. Diferente do que a gente tem no Corolla atual e no Corolla Cross, que promete, inclusive, um consumo melhor e mais autonomia no modo elétrico. Então, a Toyota também não parou aí no... Não subiu no salto. Não, vamos seguir que a concorrência está se mexendo e eu acho que isso vai continuar sendo uma percepção de valor. Sim, com certeza. E olhando para a Stellantis, agora chegando, digamos, atrasada nesse movimento, porque a Toyota foi pioneira, a gente teve a chegada das novas marcas no Brasil recentemente, construindo uma enorme reputação com veículos elétricos, eletrificados e tudo mais. E aí a Stellantis faz esse movimento. Será que ela vai conseguir gerar essa percepção de valor no consumidor? O que você acha? Eu acho que acaba funcionando como uma vitrine tecnológica. Você pegar lá o Pulse com aquele biohybrid ali na traseira ou o próprio Fastback passa alguma coisa de valor para o cliente. Nossa, meu carro é híbrido. Ele, de repente, não vai ver que o híbrido dele não é o carro que tem um motor elétrico mais parrudo, que é só um híbrido leve. Mas eu acho que é o primeiro passo, porque o consumidor brasileiro ainda está engatinhando na eletrificação. Então, porque para o cara alçar um híbrido mais plug-in, ele vai ter que ir para um chinês que custa 200 mil reais. Não é isso? Ou outros híbridos como o Compass, híbrido, aí a gente está falando mais de 300 mil reais. Então, eu acho que nesse patamar entre 100 e 200 mil, foi um movimento certo da Stellantis, correto. e eu acho que inclusive para iniciar essa transição. Porque se ele vem com um híbrido também igual do Corolla, vamos dizer assim, o híbrido pleno, vamos chamar assim, ia aumentar muito o custo de um carro que ainda é muito sensível a preço, né? Sim, isso é verdade. E o Pulse, o Fastback, apesar de não serem carros baratos, o Pulse ainda é, ele joga ali na parte de entrada dos SUVs, mas o Fastback é mais caro. Mas eu acho que ia dar uma, podia dar uma assustada no preço e aí o carro micar. Eu acho que indo no híbrido leve, nesse bio-hybrid em versões específicas dos dois, foi uma medida legal. Foi uma medida correta e lembrando que eles vão espalhar, né? Eles já falaram que todos os carros da Stellantis no Brasil vão ter algum tipo de hibridização. Eu acredito que esse híbrido leve vai entrar em breve em Peugeot 208, Citroën C3, Fiat Argo, eu vejo, até o Jeep Renegade, eu vejo isso muito claramente assim, na estratégia da Stellantis, apesar de eles não falarem qual vai ser o cronograma de lançamento. E eu acho que isso vai acostumar o consumidor desses segmentos que ainda são muito sensíveis a preço, né? Faz a conta ali de quanto vai sair a prestação, eu acho que é a estratégia correta realmente devagar, senão você vai traumatizar o consumidor, né? Exato. E eu preciso fazer aqui um elogio à escolha da Stellantis dessa construção de marca com biohybrid. Eu acho que isso é um movimento muito inteligente, porque, de fato, o nome por si já dá uma sensação tecnológica e sustentável, né? Então você já tem essa coisa de poxa, tem algo a mais aí. E levando isso para toda a linha, o consumidor, a sensação é que ele está recebendo um atributo a mais no carro, né? Sim, sim. Quase assim. Então eu acho que é muito inteligente mesmo, a gente não sabe ainda como vai ser esse trabalho nas concessionárias, mas a nossa percepção como imprensa, eles reforçam muito isso, né? Esse discurso e tudo mais. Exatamente. E eles batem muito na tecla do etanol, né? Quando eles lançaram essa plataforma, eles falaram muito da questão do etanol e recentemente a gente teve o G20 lá no Rio e todos os carros dos transportes das comitivas, né? Que faziam suporte ao evento estavam lá, movidos a etanol brasileiro. Ai, que legal. Isso era muito legal, assim, eu acho que até, claro, foi uma forma do governo falar, ó, nós temos uma matriz energética muito boa aqui. Sim. Prestem atenção nisso. Valorizar o nosso, o que é nosso. Mas eu acho que o próximo, o grande desafio é agora, eu acho que tentar convencer o consumidor, mas aí não depende só da montadora, depende também, acho que do governo, muito do poder público chegar junto, é isso, incentivar o uso mais de etanol. Porque, né, a gente tem aquele, aquela questão, se você rodar com etanol num híbrido flex, você vai ter, você vai ter uma, uma pegada de carbono bem menor de que um carro, às vezes, elétrico que foi, que roda na Europa, como muita gente fala, né, quando a gente fala aquele do poço a roda, do poço ao túmulo, quer dizer, desculpa. Do berço ao túmulo. Do berço ao túmulo, isso. Eu sempre esqueço do berço. Mas eu acho que, eu acho que a gente tem que, agora, o grande desafio é esse, mas eu concordo com o que você falou, eles construíram muito bem essa questão do nome, o nome foi muito bem pensado, e eu acho que vai fazer, vai funcionar, a Fiat sabe vender carro, a Estrelante sabe vender carro, então acho que eles vão, eles estão, estão no caminho certo. Sim, é interessante, você falou aí do berço ao túmulo, cabe dizer aqui, sem querer falar diretamente a nenhuma marca, mas a pegada de carbono de um carro elétrico que veio da China para o Brasil, ela já chega com uma conta aí, pesada, de emissão de CO2, né? Sim, sim, sim. Então, muitas vezes é isso, um veículo híbrido flex, produzido localmente, tem uma, um cenário, um saldo de carbono bem mais interessante. É, e a gente não pode esquecer dessas baterias de carros elétricos, são mais parrudas, e a gente pode esquecer que a extração do minério que faz a bateria é outra questão também. Então, é muito complexa, a nossa cadeia automotiva, não é fácil, a gente tem um cobertor meio curtinho, se a gente puxa daqui, a gente pode descobrir dali, mas eu acho que é nisso que o etanol pode funcionar muito bem. Ah, é a solução perfeita? Não é, mas é assim, é a solução de descarbonização mais prática para o Brasil, então, a mais prática, viável e rápida. Sim, é o possível agora. É o possível, exatamente. Sem que eu acho que até a própria indústria tenha que despejar uma grana enorme, e nem vai despejar, porque ficou bem claro nos últimos investimentos anunciados que a descarbonização vai seguir essa ponte, um híbrido flex, flex leve, um híbrido flex, e o elétrico é coisa lá para a próxima década. Vamos focar aqui no híbrido flex e eu acho que a gente, eu acho que as montadoras não estão erradas. Sim. Mira, e você falou de investimentos, a gente tem aí esse momento, esse número, que está rodando, inclusive aqui no radar, a gente falou muito que são os 120 bilhões de reais que a indústria, as fabricantes de veículos anunciaram para o Brasil nos próximos anos, e aí tem, todo tipo, perfil, fabricante de caminhão, até de máquina agrícola, de automóvel e tudo mais, mas o interessante desse movimento é que é um investimento muito em tecnologia, muito em transição energética, a gente não está falando de aumento, de um investimento dedicado a aumento de capacidade produtiva e tudo mais, é nessa transição. O que está por vir nessa nossa esteira de hibridização de veículos produzidos aqui, principalmente quando a gente olha aí para 2025, você falou que o BioHybrid estava tenso, que ficaria um pouco para um pouco mais tarde, não ficou, mas aí puxou a fila de quem mais? É, puxou a fila de Hyundai, a Hyundai já anunciou também que vai ter o seu híbrido flex aqui, coisa para, eu acredito, pelo que eu conversei lá no lançamento do Hyundai Creta, do novo Creta, deve ser coisa para 2026, a mesma coisa da Volkswagen, a gente tem uma expectativa também da Volkswagen, até porque a Volkswagen lançou um centro de desenvolvimento de biocombustíveis aqui em São Bernardo do Campo, na sua planta de Anchieta, então tem uma expectativa de quando chega o híbrido flex da Volkswagen, que aí eu acho que o jogo vai ficar mais legal, porque a gente vai ter dois montadores que atuam mais nos segmentos mais de entrada com o híbrido flex, porque quando a gente fala de Corolla, a gente está falando de carros de 150 mil para cima, não tem jeito, e a gente, eu acho que o jogo vai ficar mais legal, tem a Renault, a Renault também é uma expectativa grande com esse novo motor 1.0 turbo que estreou no Cárdia, dele via turbo flex, então vai ser outra, uma outra expectativa boa, é... Qual a sua aposta? Vem ano que vem? Da Renault? É. Olha, eu hoje apostaria tudo em 2026, Gio. Tá. E a Honda, eu vou te falar, depois de 2027. Sim. A Honda vai demorar mais. Qualquer coisa, a gente faz um corte, assim, mordendo nossa língua, fazendo uma retrospectiva. Não, espero estar errado. Eu me comprometo aqui com vocês, olha, eu vou voltar aqui orgulhoso e falar, eu errei, gente, chegou em 2025, que ia ser muito legal isso, isso é muito legal. E a gente tem que lembrar que o Mover prevê muita, muita essa pegada de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, de motores mais sustentáveis, a gente tem um Proconv aí, e o híbrido, esse híbrido leve vai ser muito, muito importante para essa, para atingir esses níveis de emissões. Então, eu acho que, de repente, pode até vir mais rápido do que a gente pensa. Mas eu botaria assim, final de 2025 para início de 2026, para 2026 em diante. Sim. Tem também Nissan aí no meio, né? Nissan, Nissan também tinha esquecido, que eu acho também lá para 2026, 2027, e a Honda que eu realmente, falando com fontes lá, falaram que dificilmente antes de 2026, até 2026, chegam o híbrido aí deles. Nacional, né? Isso quando a gente fala, são carros nacionais. Todos esses modelos já têm seus híbridos por aí, mas nacional e híbrido flex, ainda não. Exato. E é curioso, porque se de fato a sua projeção mais pessimista, mais realista, não vamos falar de pessimismo, né? Não é o seu perfil, Miriam. Não, não, não. Jamais. Jamais, jamais. Mas essa projeção mais pé no chão, fim de 25 para começo de 26, também coloca essas outras montadoras um pouco, assim, numa condição bem desfavorável quando a gente compara com as chinesas GWM e BYD que têm a promessa de começar a produzir já no ano que vem. Tudo bem, isso aí há a se confirmar, a gente ainda precisa observar esse movimento, mas se essas empresas começam a produzir no Brasil e com a produção já de veículos híbridos, veículos eletrificados, de fato, isso coloca as montadoras estabelecidas aqui há muito mais tempo, com conhecimento de veículo flex há muito mais tempo, numa posição muito delicada, assim, né? Sim, eu acho que tem esse temor, né? A gente tem as duas principais GWM e BYD fortes nesse sentido, elas estão vendendo muito carro híbrido e até então isso para virar uma produção nacional mesmo que seja em CKD, é o que você falou, pode vai deixar levar uma pressão a mais para as marcas mais tradicionais. E tem uma outra questão, a gente tem que lembrar que assim, a GWM e a BYD que já vêm com esses carros muito fortes vendem, estão vendendo muito, já deixam, né, algumas montadoras preocupadas em questão de venda, volumes. A grande questão fica realmente se eles vão conseguir hibridizar e flexibilizar esse motor, né? Ou seja, eles vão ter um híbrido flex ou vão começar com o híbrido da gasolina? Só que, ao mesmo tempo, para para pensar como as marcas chinesas evoluíram, deram um salto tecnológico em pouco tempo. Será que vai ser tão difícil para elas desenvolverem um híbrido flex em pouco tempo? Fica a dúvida aí, eu acho que não. Então, eu acho que as montadoras tradicionais, né, que já estavam instaladas aqui, realmente vão ter que correr. Eu acho que vão ter que correr para acompanhar aí essas chinesas, porque se elas realmente começarem a investir em pesquisa e tecnologia para desenvolver o seu, pesquisa e desenvolvimento para desenvolver o seu híbrido flex, o negócio vai ficar bonito, né? Exato, e é um dano de imagem mesmo para o consumidor, porque fica aquela sensação que, inclusive, essas empresas novas já estão conseguindo construir muito bem de, a gente oferece tecnologia, um preço competitivo, uma entrega muito relevante, que as montadoras que estavam aqui não conseguem oferecer, né? A sensação é um pouco essa, então, é de fato preocupante esse movimento. A minha única preocupação, hoje em relação quando a gente fala das marcas chinesas novas, não tanto a GWM, mas a BYUID que teve um crescimento, acho que a GWM está tendo um crescimento mais orgânico, e a BYUID teve uma explosão de vendas. A minha única preocupação é como eles estão trabalhando isso no pós-venda, porque assim, a gente, os carros são novos, então a gente não tem como dimensionar como é que vai ser isso daqui a uns dois ou três anos, né? Como esse carro, o cara for trocar esse carro ou ele for fazer a manutenção fora da garantia, como é que vai ser o pós-venda, o serviço de oficina, que é o calcanhar de Aquiles de qualquer montadora. Muita montadora hoje, tradicional, que hoje consegue vender bem, mas você sabe, você sabe melhor que eu que padeceu por anos por causa de fama ruim o pós-venda. Peça cara, não tinha peça, o pós-venda era ruim, então assim, você vender, você começar a vender 60 mil carros de uma hora para outra, como é que foi o treinamento dessa rede, a qualificação dessa rede, a nomeação dessa rede. Então a gente, eu ainda fico numa expectativa, assim, não estou dizendo que os carros são ruins e que vai ser um desastre, não é isso, mas assim, eu temo de que queime a marca que faz carros bons. O pós-venda queima, já queimou marcas de outras marcas no passado, eu fico com essa apreensão, vamos ver como é que vai ficar. Eu estou fazendo exercício de futurologia porque eu espero que não tenha essa má reputação da marca justamente quando ela chegar com produto nacional, produto montado aqui e um híbrido flex de repente, que aí seria muito ruim também para essas marcas que estão chegando agora. E um desafio adicional, Mira, que eu acho nesse caso é que, por exemplo, a BYD especificamente tem um discurso de ser uma green tech. Então, ela se posiciona assim no mercado, não como uma fabricante de veículos, mas como uma empresa de sustentabilidade, até pensando no contexto que faz ônibus, que tem um plano um pouco mais distante de fazer caminhões do Brasil, placa solar e tudo mais. O que é super interessante. Faz ônibus elétrico, né? É, ônibus elétrico. O que é super interessante, mas aí quando a gente começa a olhar essa cadeia toda, esse pós-venda vai contar muito para a gente saber se é uma green tech ou não é. Porque se acabar sucateando o carro antes da hora, bateria descartada de forma inadequada, que isso venha do mercado independente, não seja do pós-venda oficial, mas pega muito mal para a marca, né? Sim, sim, sim. É uma responsabilidade que tem que carregar, né? Você não tem jeito. Você tem quando... Eu acho que quando você tem um carro agora eletrificado, você tem uma responsabilidade ainda maior para esse descarte, né? Exato. E é isso que realmente... Não, foi ótimo esse ponto que você observou. Eu concordo inteiramente contigo. Tem essa questão que elas... Há uma preocupação. A gente hoje, talvez isso não seja fator de compra ainda para o consumidor brasileiro, mas daqui a dois anos eu já não sei. Eu acho que um consumidor mais engajado, um consumidor mais consciente vai começar a botar isso na... Como a gente vê com outros setores da economia, né? Não, não compro dessa marca porque o tipo de atividade não se sabe se usa materiais sustentáveis, as relações trabalhistas são confusas. A gente já vê esse movimento, né? As pessoas não compram certas marcas ou certos aparelhos de determinadas marcas levando em consideração isso. Pode ser que isso também migre para o automóvel. Exato. Bom, Mira, para a gente caminhar para o fim, meu último ponto é exatamente um exercício de futurologia que você começa a fazer. Você está sugando minha faceta mãe de Ná aqui, vai. Sugando essa alma cigana que deve existir aqui dentro. Mas é o seguinte, hoje os veículos eletrificados no Brasil são mais ou menos 6% das vendas. O que é, considerando o nosso passado recente é um número bom. A gente cresceu rapidamente. com essa movimentação, com essa chegada, por exemplo, da Estelantes especificamente, será que ano que vem a gente bate uns 10%? É, Gi, eu ia chutar uns 10% lá para 2028. Ai, que conservador. Eu estou conservador. Eu estou conservador. Olha só. Espero mais uma vez, querido ouvinte e espectador, estar errado. Mas por quê? Eu acho assim, é bacana você lançar o BioHybrid, a Estelantes está lançando com dois produtos que estão ali, não são os mais vendidos, os SUVs mais vendidos do mercado, então isso é importante da gente pontuar. Mas eu acho que ainda vai nesse primeiro aninho, até meados de 2025, ainda vai ter aquela desconfiança do consumidor. Tem ainda aquele consumidor que quando chegou a injeção eletrônica, não, isso vai dar problema, é mais caro. A mesma coisa do câmbio automático. Não, câmbio automático, não. Até o flex, né? Até o flex, exatamente. Então eu acho que ainda vai desconfiança. eu acho que a gente chega em 2027, 2028 nos 10%, espero estar errada. Agora, chegando a outras marcas, aí falando de marcas também com volume, como Hyundai, Volkswagen, e as outras marcas, submarcas da House of Brands lá, Renault e Nissan, eu acho que aí a gente, eu vislumbro já mais de 20% até o final da década. Ó, fui otimista. Agora sim, agora você está entregando, hein? Me cobrem em 31 de dezembro de 2030, venham me cobrar. Excelente, Mira. Bom, a gente teve uma certa exposição a riscos aqui nessa discussão. Nossa, botamos a cara tapa por dentro aqui, né? É, porque a gente foi falando que eu estou, ó, vamos bater nossa aposta. Será que a gente vai virar meme? Então. Ah, espero que não. Ah, sim, né? Tem aquela história, fale mal, mas fale de mim, então vamos. Mas tem uma coisa, eu acho que ano que vem a gente bate 10% de participação nas vendas. Desafio aceito. Vamos lá? Vale o que? Mas vale tudo, híbrido, híbrido leve. Não, não é, tem computar todo, não, tem computar todo. Eletrificados e caminhões também, na jogada. Sim. Então vamos. Vamos, vamos. A gente conversa. Qual vai ser a aposta? Qual o prêmio? Ai, não sei, uma camisa de futebol? Pode ser, pode ser, eu gostei. Mas aí, onde eu vou achar uma que você não tenha? Vou ter que pedir ajuda. Você pede ajuda para a Júlia. Para a Júlia. Beleza, Mira, um prazer estar com você aqui de novo no Radar. Nossa, eu que agradeço, Gil, o convite, eu adoro participar do Radar com você e estar aqui falando sobre carro, falando sobre mercado automotivo e agora falando sobre eletrificação, que é um assunto que a gente vai, vai estar na nossa pauta sempre, não tem jeito. Exato, cada vez mais presente. É isso aí. É isso, pessoal, você que nos acompanhou, por favor, siga aí, Automotive Business, nas suas redes sociais, no seu agregador de podcasts, no YouTube, para ficar sempre por dentro quando tiver episódio novo e também das nossas notícias, nossa cobertura do setor. Até mais. e aí, até mais. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto